A presidenta Dilma Rousseff e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, anunciaram medidas para aquecer a economia e ajudar a indústria brasileira diante da crise econômica internacional. A principal delas trata da desoneração da folha de pagamento. A presidenta também instalou os conselhos de competitividade que discutirão temas setoriais. As medidas fazem parte do Plano Brasil Maior. Eu acredito que é importante que nós tenhamos medidas que serão anunciadas que tragam possibilidade da indústria brasileira poder competir cada vez mais nessa condição que nós estamos vivendo num mundo numa condição bem fora da realidade, com dificuldades, com problemas nos nossos cambiais, problemas de competição externa muito grande e sofrendo ainda com muitas coisas como logística, infraestrutura. Nós precisamos medidas que possam nos ajudar nesse momento a vencer essa fase difícil que estamos passando. Eu acredito que nós temos um mercado interno extremamente forte e hoje é um mercado muito observado pelo mundo inteiro, já que o mundo está numa recessão maior, nós temos que proteger mercados, mas também por outro lado nós temos que dar competitividade aos nossos produtos. Cada vez mais nós sabemos que essa competição vai ser por capacidade, por tecnologia, por desenvolvimento, por condições de competição no mundo real. Então, acho que isso é o que nós precisamos viver. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.